Olá, bom dia, que bom que você está aqui. Eu te saúdo com a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te convido a juntar a sua fé com a minha para orarmos para Deus e clamarmos para Ele abrir todas as portas e caminhos da nossa vida. Saiba que este nosso momento de oração é ouvido por Deus, que se agrada muito da nossa comunhão e da nossa fé e nos fortalece cada vez mais para continuarmos firmes na nossa jornada. Então, não fique triste pensando que a sua oração não vai ser ouvida por Deus, pois você é o escolhido, a escolhida do Senhor. E Deus hoje quer te abençoar de todas as formas. Então já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E curta e compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a abençoar mais pessoas. E vamos agora fazer o nosso pedido de oração ao Pai, profetizando a nossa frase da vitória. Senhor, abra todas as minhas portas e caminhos nesta semana que começa. Em nome de Jesus. Faça esse pedido com fé e entregue para Deus. Senhor, abra todas as minhas portas e caminhos nesta semana que começa. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 23 de maio de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te pedimos as tuas bênçãos nesta semana que começa. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos mostra o caminho a seguir. Queremos a tua direção, meu Pai, sobre o que fazer e sobre qual rumo a tomar. Buscamos a tua face, meu Deus, e necessitamos ouvir a tua voz. Precisamos de ti, meu Deus, para seguirmos em frente. Desejamos confessar todos os nossos pecados a ti. E clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Que a tua luz, meu Deus, ilumine todos os nossos passos. Que a tua sabedoria direcione as nossas escolhas. Que a tua força, meu Deus, nos ajude a vencer todas as batalhas. Que o teu amor nos conforte o coração. E que a tua paz acalme a nossa alma. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos agora em oração. E te pedimos que escute o nosso clamor. Precisamos de ti, meu Deus, pois somos dependentes da tua graça e do teu amor. Pedimos, meu Deus, que aumente a nossa fé em ti, pois somos falhos e muitas vezes duvidamos das tuas promessas para nós. Abençoa-nos, Pai querido, com a tua abundância. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Transborda o nosso cálice, meu Pai, e traga a tua fartura para a nossa mesa. Entra na nossa casa, meu Deus, e derrama a tua unção sobre a nossa família. Onde cada um com teu poder, restaura os corações amargurados. Reconstrói os relacionamentos destruídos. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Refaz os casamentos que se acabaram. Traga a tua harmonia e a tua luz. E ilumina tudo com teu imenso amor. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para usarmos para melhorar a nossa vida e a vida de todos ao nosso redor. Ajude-nos então, Pai querido, a afastarmos o medo e não nos acorradarmos diante dos obstáculos e perigos que aparecerem no nosso caminho. Pois através de Jesus, fomos libertos de todos os nossos pecados e salvos completamente das garras do maligno. Jesus ressuscitou e deixou para nós o seu Espírito Santo. E através dele, nós somos sustentados e fortalecidos para fazer a tua vontade. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a ti, para que entre com a tua providência na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanhe agora em oração. Abençoa a sua família, meu Pai. Abençoa o teu lar. Transborda a tua casa com a sua provisão. Inunda de bênçãos a sua vida. Concede um emprego. Traga o sucesso para o seu trabalho, para as suas finanças e para a sua profissão. Abra todos os teus caminhos, meu Pai. Ilumina os teus passos e direciona as suas escolhas. Ensina com a tua palavra, meu Pai. Derrama a tua inteligência e manifesta a tua sabedoria. Restaura os teus sonhos, meu Deus, e restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba as muralhas, meu Deus. Corta os laços de morte. Abre todas as cadeias da sua alma. Tira todos os espinhos. Corta as correntes. Afasta setas venenosas e dados inflamados do mal. E extermina de uma vez por todas com toda a obra das trevas da sua vida. Entregamos a ti, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos. E te pedimos que nos envie o teu Espírito Santo, para que cada dia nós possamos aprender mais de ti. E assim, sermos iluminados com as tuas verdades. Que a tua palavra nos ensine e que nos mostre os teus mandamentos. Que a tua vontade se cumpra em nós. Que o teu reino seja feito aqui na terra. E que possamos desfrutar das tuas bênçãos. E te louvar e te glorificar eternamente. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto